O Ministério das Cidades vai avaliar os contratos de construção de moradias do Minha Casa Minha Vida para garantir a eficiência do programa. Para isso, suspendeu a portaria que autorizava a construção de mais de 11 mil unidades habitacionais. A medida tinha sido publicada no último dia 11, véspera do afastamento da presidenta Dilma Rousseff. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, afirmou que o programa Minha Casa Minha Vida é prioridade do governo do presidente Michel Temer. Será aperfeiçoado e, na medida em que a situação econômica permitir, será ampliado. Bruno Araújo explicou que a revogação das portarias relativas à modalidade Entidades do Minha Casa Minha Vida foi uma medida de cautela e se deu para que a nova equipe do ministério possa avaliar os termos das autorizações. As portarias revogadas autorizavam a ampliação do programa habitacional na modalidade Entidades, em que as obras são administradas por cooperativas e entidades sem fins lucrativos. O Minha Casa Minha Vida não muda nada. Todas as obras que estão aí continuam com toda a força. Há uma modalidade do Minha Casa Minha Vida que corresponde apenas a 1% das modalidades que não é construída por empresas, é construída por entidades. E houve uma sinalização, uma promessa para essas entidades de recursos que não são na quantidade suficiente. Nós queremos fazer um novo chamamento e dizer a essas entidades que só respondem 1% do Minha Casa Minha Vida que nós vamos adequar algo para tanto melhorar a técnica quanto possibilitar que os recursos sejam suficientes para atendê-las. O Minha Casa Minha Vida está garantido, será aperfeiçoado e vamos trabalhar nesse governo para que haja um incremento ainda maior. Segundo o ministro das cidades, desde 2009 foram contratadas na modalidade Entidades do Minha Casa Minha Vida mais de 61 mil unidades, mas foram entregues até 31 de março deste ano pouco mais de 7.500 unidades. Entidades do Minha Casa Minha Vida